Música Piscina só nascer É paraíso tropical Mas você quer cor de zonada Ou vai no ventilador Pode, pode vir com nós Tem de trale, tem de fecho E a ganhar dinheiro Deixa que nós em pé Pode vir com nós Tem de trale, tem de fecho E a ganhar dinheiro Deixa que nós em pé Ela vê o moleque passando De motão a mil Olha o que ela faz A pedido, a pedido Com muito amor Com muito carinho Com muito amor Com muito carinho Música Piscina só nascer É paraíso tropical Mas você quer cor de zonada Ou vai no ventilador Pode, pode vir com nós Tem de trale, tem de fecho E a ganhar dinheiro Deixa que nós em pé Pode vir com nós Tem de trale, tem de fecho E a ganhar dinheiro Deixa que nós em pé Ela vê o moleque passando De motão a mil Olha o que ela faz A pedido, a pedido Deca, 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 deca Com muito amor Deca, 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 deca Com muito carinho Deca, 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 deca Com muito amor Deca, 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 deca Com muito carinho Música Legenda por Sônia Ruberti